O que dizia amor? Ele está voltando Filipe, Filipe, espera, espera, espera Filipe, está realmente com 27 telecamere addosso Então, atenção a quem é Giacomo Olá, gente Allora, estamos atuando Assim, um work in progress Para se tornar o número 8 A todos os efetivos Prontos a partir com a terceira stagione de Suburra E vi vogliamo bem E venhamos fortes Tchau Tchau